E aí, brisada, aqui é o DaRick. Sejam todos bem-vindos ao Crate Above and Beyond. É, rapaz, esse modpack é incrível, incrível de difícil. Não, ele é difícil, ele é difícil, ele é mais difícil que o normal, velho. Pra gente ter uma noção, no último episódio eu descobri que se eu pegar um ferro minerando, eu consigo transformar ele em três pepitas só. É, rapaz, ele tem algumas dificuldades, mas eu não sou o cara que se intimida por essas dificuldades. Eu, na real, até gosto, eu até curto uma coisa mais rara, eu sou desse tipo de cara. E também no outro episódio, a gente achou essa incrível vila aqui, que tá muito grande e tem muitas coisas aqui pra gente, muitos villagers, pra gente também fazer algumas farmzinhas iniciais e tudo mais. E é isso que eu vou fazer nessa primeira etapa do vídeo. Eu vou me assegurar que esses villagers sobrevivam por um longo tempo. E se deixar assim, eles vão morrendo, né? Então, vamos preparar um lugarzinho aqui. Nós temos que escolher uma casa para ser o Point. O Point, a festa noturna vai rolar lá, solta. Vai ter villager pulando pra todo lado. Ih, eles até vão tirar as mãos do bolso. Mas enfim, vai ser aqui mesmo. Sua casa será o Point. Você foi promovido a dono da discoteca, rapaz. Então, com licença. Beleza, olha só. Deixei aqui cavado, pra que quando eles caírem aqui, eles não conseguiam voltar, né? Tem uma escadinha aqui embaixo pra mim conseguir. E agora a gente tem que roubar a cama de geral. Passar a mão na cama de geral aqui dessa vila. Ah, eu toquei o sino. Lá vai eles. Se reúnam. Tem um anunciado incrível pra vocês. Venham pra cá, venham. Tá, eu já botei todas as camas lá dentro. Beleza. O que vai acontecer? De noite, eles vão procurar a cama, certo? Então, eles vão pra lá. Pelo menos, eu espero que sim. E aí, aos pouquinhos, eles vão entrando ali. Eu só tenho que cuidar pra zumbi não entrar ali e já era. Primeiro objetivo concluído, então. Temos bastante vida geral ali já. Estão seguros? É, mais ou menos. Tem que fechar depois. Mas como vai entrar mais? Vou esperar um pouquinho. Eu já tenho uma vaquinha lá, ó. E eu vi uma outra vaquinha pra cá. Atrás ali daquela casa. E aí, agora eu quero fazer uma criação de animais. Pra ter couro. E também uma comida que seja de alta qualidade. Aí, tá ficando de noite. Já tem um cara na minha cama. Mais dois entraram ali. Deve ter mais alguns villagers aí pelos cantinhos. Que não estão muito longe pra detectar as camas aqui. Mas aos poucos eles vão achando. Deixa eu só tocar aqui. Vai pra lá, mano. Vai pra lá. É pra lá que você tem que ir. Venha comigo, vaquinha. Aqui está o seu novo pasto, vaquinha. Espero que você goste. É. O que é isso? Tem um biombo de terra lá que nem os players fazem no início. Será que outro player já passou por esse mapa? Vamos lá, né? Vou de casa. Sou teu vizinho. Cama. Tá, ok. Será que tem alguma coisa embaixo aqui? Ah, não. Ei! Uá! O que será que tem lá embaixo? Caraca, mano. Eu me sinto uma criança com o brinquedo novo, na moral. Puta! É tipo um iglu, só que de terra. Legal! E aí, mano? Tá muito ruim o negócio aí? Oba! Slime! Tava precisando. É! Cara, eu tô procurando uma vaquinha que tava lá e sumiu. Aí eu... Sei lá. Vim até aqui. E agora eu vou pegar essas coisas que estão aqui, ó. Ah! Tá! Tem várias coisas muito úteis aqui. Muito úteis! E tem trap também. Broken Stone me levou pra água. Tudo bem. Podia ser pior. Podia ser uma lava. Uma queda gigante. Podia. Podia ser pior. Então não vamos reclamar muito, não. Olha! Achei um acampamento cheio de Kingfisher. Olha! Ele pesca. Que legal! Você tem que dar uma explorada nesse mod aí. Porque tem um mod só de pássaros diferentes aqui. Talvez eles nos ajudem com algumas coisas, né? Não sei. O que é isso aqui, mano? Só tapetinho? Achei! As vaquinhas! E achei mais um monte de coisa. Tá ali minha vila. Ok, vamos levar elas lá pra nova cerquinha delas. Muito bem. Agora tem também ovelhas. Tá tudo certo aqui. Temos nossas coisas básicas das básicas pra gente começar a realmente jogar. Eu tenho certeza que com isso eu vou conseguir fazer as mochilinhas aquelas. Mas vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, vamos pensar nos minérios. Esse cara aqui vai nos ajudar a multiplicar. Sim. Mas ele é a primeira etapa apenas. A segunda etapa é muito mais importante que a gente fazer uma pequena fornalha do Tinkers. E pra fazer ela a gente vai precisar de bastante argila e também de areia. Então tem alguns laguinhos por aqui. Vamos ver o que a gente arruma. Ah, não posso me esquecer do cascalho. O cascalho também é importante. Tanto quanto areia. Aí, fazendo as primeiras partes aqui. É um desse. Depois tem um desse aqui também. Que vai usar aquele primeiro e a gente precisa daquele primeiro de novo. A gente vai precisar também de lava pra combustível, né? Então eu vou fazer uma entrada de uma mina bem aqui do lado. Acho que aqui vai ficar tranquilo. Se eu quiser mudar depois de lugar também não tem problema. Vamos lá. Ok, buraco cavado até a bedrock. Agora vamos subir, dormir e continuar o nosso trabalho amanhã. Vou botar umas escadas aqui também, né, mano? Ninguém merece ficar pulando. Esse modpack trocou muitos crafts. Então, aquilo que eu aprendi do crate eu tenho que verificar pra ver se é a mesma coisa ainda. Por exemplo, pra te poder craftar aqui, ó. O Andesit Alloy. Tu vai precisar de, claro, do Andesito. Mas tu vai precisar do Algal Brick. Pra conseguir Algal Brick tu precisa esquentar Algal Blend. Algal Blend é Clay e Kelp. Mano, que trampo, velho. Deve ter um jeito mais fácil. Mas, mano, você vai precisar de Clay sempre, velho. Sempre eu vou ter que fazer Clay pra fazer qualquer coisa do mod. Talvez tenha algum jeito aqui de fazer Clay. Vamos ver. Tá, eu vi que é o seguinte. Se a gente lavar a areia da Clay. Mas são quatro areias por cada Clay, mais ou menos. Isso não é muito bom. Mas tem o tal de Straining. Esse Straining aqui, eu real não sei direito como é que funciona. Mas ele cata essas coisas aqui. Parece ser tipo um filtro. Pra fazer aquele tal de Straining, eu preciso de uma faquinha. E aquela faquinha, a gente pode fazer com um flint. E aqui. A gente faz assim. Assim, assim, assim. Aí. Uma hora é isso aí. Beleza. Essa paradinha aqui, eu posso usar nos matinhos. E aí vem Straining. Ali, ó. Tem uma chance, né? Então, vamos arrapalhar tudo aí. Aí a gente põe assim e faz o canvas. É tipo como se fosse uma fibra. Aí, consegui aqui, ó. Três. Eu acho que se tu botar na água, isso aqui, ele fica coletando os itens. Mas eu não tenho certeza como é que funciona. Vamos achar um rio. E a minha maior preocupação do momento é que eu não achei mar. A não ser lá no início. Ou seja, lá no spawn. Lá tinha mar. Eu posso pegar umas algas lá, né? Tá. Aqui tem um riozinho tão bom quanto qualquer outro. Vamos ver aqui. E se eu tascar aqui? Será que eu tenho que botar isso numa máquina? Uma máquina que... Esse é o filtro da máquina? Hum. Deve ser. Ok. Aparentemente, eu preciso. Preciso de um Strainer Base. Daí é o que eu tinha falado mesmo. É um filtro. A gente vai precisar de um Undersit Machine mais barras de ferro. Tá. Barra de ferro, tá. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Undersit Casing. Tá. Tudo... Tá. Vai. Agora. Kinetic Mechanism. Ok. Qualquer... Log. Cogwell. E... Sal. Tá. Stony Road. Não é tão complicado. Dá pra fazer. Mesmo assim, é meio doido demais, velho. E mesmo assim, eu vou precisar de Andesito. Pra começo de conversa, eu preciso de Andesito, né? Não tem o que fazer. Não vou poder fugir do Andesito. Então, a prioridade agora é achar um mar. Nosso projetinho vai sair, pessoal. Vai sair. Eu vou conseguir multiplicar meus minérios pra produção normal, pelo menos. Eu vou. Vamos lá, então. Tá, mas já que eu vou ter que viajar, seria bem inteligente da minha parte se eu levar uma mochila. Vai ser mais fácil, né? Porque a gente viu que o inventário acaba muito rápido. Então tá, vamos ver aqui como é que é o craft. Ó, peguei lá das ovelhinhas. Botei aqui. Botei aqui também esse aqui que usa duas linhas e um stick. Então é facinho de fazer. O que mais tá precisando, então, é de couro. Pra poder fazer os upgrades aqui. Assar ele e não sei mais o quê. Dá pra fazer também couro com carne podre do zumbi. Ah, quer saber? Vamos deixar ficar de noite. Tá bom. Eu tô sem armadura, né? Não sei se foi uma boa ideia. Eu acho que zumbi é de boa. O problema é quando é esqueleto. Creeper. Aranha até também vai de boa. Não explode. Ai, quebrou minha espada, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem aqui o... Não tenho, velho. Toma aí no machado. Toma! Boa, rapaz. Ó, não deu muito couro. Eu quero ver se gasta isso aqui. Caraca, velho. Gasta por cada couro. Ah, eu não esperava isso, mas... Eu tenho um pouco mais de linha. Eu acho que eu não vou ter saído. Eu vou ter que ficar matando aranha. Enquanto isso, não vamos ficar parados. A gente tem que conseguir lava também, né? É um dos recursos que a gente vai precisar pra multiplicar isso aqui. Tava esquentando essas pedras aqui pra poder fazer o quê? Ah, um cortador de pedras. Caraca, parece que é uma grande conquista fazer isso. Tipo, conseguir uma barrinha de ferro pra fazer essa parada. Vocês devem estar pensando. Cara, como esse modpack é trancado, velho. Afinal, tipo, tu tem que fazer um monte de coisa pra conseguir uma coisa básica. Mas eu acho que quando tu consegue aquela coisa básica, ela tem um gostinho diferente, sabe? Tipo, sei lá, mais gostoso. Quando você consegue fazer um cortador de pedras, finalmente. Por exemplo, né? Você teria que ter pego três ferros pra fazer. É só um exemplo. E eu acho que eu curto isso. Eu curto. Talvez a evolução dos vídeos fique um pouco lenta por causa disso. E isso me preocupa um pouquinho. Mas eu acho que dá pra gente encarar de boa. Eu vou fazendo umas farms até de recursos básicos. Eu, com certeza, vou fazer uma farm de liga de andesito. Que é um item extremamente simples. Que normalmente a gente só faz um pouco ali manual e já era. Rende um monte. Não. Dessa vez a gente vai ter que fazer uma máquina gigante pra fazer isso aí tudo automático. Então vai ter muita máquina, velho. Muita máquina mesmo pra gente conseguir jogar esse modpack. O que pra mim não é problema. Eu gosto. É verdade. Eu até quero. Fechamos. Pegamos. Lava. Agora a gente, pelo jeito, tem um fosso de lava ali. O que é ótimo. É. Temos bastante combustível agora. E olha, já está de noite. Hora de caçar. Espero que eu não morra. Consegui os couros. Consegui as linhas. É. Vamos fazer aqui então. Ok? Aí tem mais esses dois aqui. Beleza. Eu fiz seis. Eu acho que eu preciso de cinco só. Agora a gente tem que esquentar isso aqui. Aqui, né? Show. Vamos esquentar essas carninhas aqui também que eu tive que matar umas vaquinhas. Hum. Tá. Agora eu tenho que juntar uma linha. Cinco e mais três. Ah. Eu acho que eu não tenho mais. Ah. Eu não tenho mais linha. Tá. Pera aí. Eu acho que eu tenho lã. Eu devo estar por aqui. Aqui. Não. Eu só tenho uma linha. Eu precisava de mais uma só. Pera aí. Tinha aquela aranha aqui. Ah. Acho que ela sumiu porque eu fui longe. Ah. Não, véi. Ah. Mas eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse drop. Eu tenho. Eu tenho. Aê. Tá. Finalmente terei minha mochila. Por favor. Diz que sim. Vou ter. Eu queria uma vermelha. Vamos tingir isso aqui, mano. Aê. Pronto. Tá aqui. Não faço ideia de como que é, mas clico e abre. Clico e abre. Tá. Posso botar o que eu quiser e tal. Beleza. Legal que o negócio fica na cara, né? Como se tu estivesse olhando assim o bagulho. Legal. Legal. É um pouco melhor. Só que eu notei que esse cara aqui, ele pode botar mais uns bolsinhos que nem com esses aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Tem ele, ó. Tiny Pockets, Million Pockets e Large Pockets. E aqui tem o Large Pockets. Aí parece que adiciona mais slots. Sacou? Como é que será que é pra fazer isso aqui? Olha, ele gasta diamante. Mas eu acho que aumenta bastante. Deixa eu dar uma olhada. Aumenta como se fosse uma fileira. Então eu acho que vale muito a pena. Talvez não pra agora que a gente tá pobre. Eu tenho alguns diamantes só aqui. Cinco só, né? Mas eu acho que tá bom assim pra gente poder viajar lá pro mar agora. Pra essa mochilinha aqui ficar um pouco mais fácil. Cara, eu botei ali no espaço do Curium. Aquele lugar que a gente põe os itens extras, né? E tá legal, bonito. Ok. Só que não conseguiu abrir com a Hotkey. Não sei. Não sei por que não tá fazendo. Opa, mar. Legal. Não é tão longe assim. É mar, né? Eu acho que sim. Vamos passar a noite naquela casa ali. O Hotkey tava errado. Agora tá certinho. Perfeito, mano. Hum, vamos lutear aqui. Mais ferro. Uhul. Mano, os caras são muito safados. Mas eu já tô ficando ligado, ó. Aquela pedra ali, quando eu passar em cima ela vai quebrar. Deixa eu ver se eu passar no shift e ela quebra. Hum, tá. Não quebra. Mas se eu soltar do shift... Olha aí, ó. Viu? Safadinhos. Bora pegar algas. Então... Ah, eu achei que ia ser mais complicado de pegar alga. Realmente. Porque às vezes quando tu quer, tu não acha o oceano. E quando tu não quer, tu acha o oceano demais. Mas dessa vez foi tranquilo. Vamos lá então pegar aqui. Cara, vamos deixar aqui o nosso barquinho na nossa casinha de verão. E vamos voltar pra casa porque a missão tá cumprida. Cara, esse sem bloco tá apontando pra vila aqui. Será que o 400 blocos estaria apontando pra outra vila pra lá? Eu vou ver. Ó, de novo. Sem bloco pra lá, dos dentes pra cá. Eu acho que é uma outra vila. Eu acho que esse negócio mostra onde tem vilas. Ok, mas... Ó, tá ali ó. Outra vila. Que legal, véi. Não sabia desse negócio da plaquinha não. Bem interessante. Mas tudo bem. Uma vila só pra gente tá bom por enquanto. Então vamos lá, né? Pronto. Vamos deixar agora esquentando aqui. O ideal é fazer um mixer pra ter o dobro de produtividade. Pra fazer um mixer, a gente vai precisar de muita coisa. Ah, minha delas é um sandezinho de machine. Ai, mano. Tudo precisa desse sandezinho de machine aqui. Tá. A gente pode fazer aqui um sequential assembler. Ou a gente pode craftar com aqueles negócios que eu falei. Meu Deus, velho. Tudo... Tudo é caro. Ah, tudo bem. Tudo bem. A gente consegue. Ah, é nossos primeiros sandezinhos da Loi. Caraca, finalmente. Tá, beleza, beleza, beleza. Vamos organizar aqui. Eu vou fazer a batedeira. Eu vou fazer ela. Finalmente, um desses caras aqui. Com isso aqui, é a base pra gente poder fazer esse outro. A gente precisa fazer placas de metal. Oh, mano. Então a gente vai ter que fazer uma prensa. É. Ou então a gente faz direto ali do Tinkers, né? Mas eu não quero usar o Tinkers ainda porque eu não tô triturando as coisas ainda, tá ligado? Então eu acho melhor a gente fazer a prensa de uma vez. A prensadora usa um bloco de ferro, mano. Tá, tá, beleza. Já tem aqui pelo menos o depote também. Vamos botar aqui. Tá. Seria bom uma manivelinha, né? Aê! É legal. Tá, ferro. Cadê? Mano, tá acabando meus ferros. Eu tenho que conseguir multiplicar meus ferros antes que acabem aqueles que eu achei pronto, né? Vamos lá. Botei aqui. Vamos lá. É. Esse é o início do Create, né, véi? Com as placas a gente fez esse cara aqui, que é a cabeça da batedeira ali. A gente vai ter que fazer mais um desse. Então vamos lá. Yeah. Feito. Só juntar aqui agora. Esse com esse. Batedeira feita. Já tem o bazinha aqui também. Tem as rotas d'água. É. Bora montar isso aqui. Montei a maquininha aqui. Deixei pra acelerar um pouco o giro, né? Espero que tenha força suficiente. Tem. Mas vamos botar mais água aqui. E depois a gente pode até ligar outra máquina aqui, se for o caso. Show. Pra quem não sabe, né? As rodas d'água estão girando esse cara. Que aí é uma roda grande. Show. Quando ele conecta com uma roda pequena, faz com que a roda pequena gire mais rápido. É só notar. Esse cara tá muito mais lento que aquele outro. Ele faz isso duas vezes com essas duas rodas pequenas aqui. Chegando aqui num giro bem rápido. Porque a batedeira, ela tem que tá rápida pra ela poder bater as coisas. Eu espero que seja o suficiente. Porque eu não tenho tanto bateria pra ficar gastando, né? Ih! Tudo isso aqui é pra dar suporte naquele cara lá. Preciso catar um pouco de andesito agora na mina. Porque a liga de andesito usa andesito. E eu gastei tudo que eu tinha já naquilo lá atrás. Temos que procurar. Aqui, aqui, ó. Ó, vamos ver se vai dar certo. 16 desse, 16 desse. Uh! Ainda bem. Tá aí. Deixa fazendo. Deixa eu consertar a minha picareta. Vamos pegar um pouco mais de andesito. Ok. O que a gente precisa agora? A gente precisa dessas rodinhas aqui pra gerar esse cara. Numa velocidade legal. Que nem esse aqui, mais ou menos. Feito! Tá pronto? Quase. Na verdade, a gente tem que tirar as coisas que derreterem aqui. Certo? A gente precisa fazer umas paradinhas aqui. Eu só preciso despachar esse pequeno inconveniente. Ah, eu esqueci que eu tô sem armadura. Esqueci mesmo. Ah, tudo sob controle. Tudo sob controle. Isso aqui é o último. Oi. Podemos multiplicar os nossos minérios? Eu acredito que sim. Basta a gente jogar o nosso ferro aqui dentro. Ih, lá vai. Uh, tá derretendo ali, é? Tá, tá derretendo. Tá vindo rápido, é? Tá, tá vindo muito rápido. Uh. Bom, eu já poderia tirar aqui pra fazer os blocos de ferro. Poderia. Mas eu acho que eu vou deixar assim e vou fazer algumas coisas pra gente fazer já as ferramentas do Tinkers. Mas, mas, gurizada. Isso aí vai ficar pra um próximo episódio. Porque eu já fiz coisa demais nesse episódio. Teve muita coisa. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa minha jornada aqui pelo mundo do Crate. Nesse modo mais hard impossível. E eu vou fazer sim a automação de tudo. Tudo isso aqui é provisório. Mas aqui já está a nossa máquina que multiplica os nossos minérios em 3x. É, é verdade. 3x, pô. Se o normal é 3 pepitas apenas e nós estamos fazendo uma barra, é 3x. É isso aí. Pessoal, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui.